E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patófoli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E sim, Pasme, vocês estão vendo Battlefield, velho, pois é Eu mandei num Twitter lá, uma porrada de gente, eu sugeri alguns jogos pra eu jogar Porque eu vou entrar numa maratona de gravação pra adiantar vídeos pra E3 Porque eu estarei fora, eu nasci sem pelotão e sem tanque, foi bem imbecil da minha parte O que é que é essa aqui? Não entendi Vamos matar, vamos começar a dominar esse poxa aqui o ar Então, é o seguinte, então, eu tô sem pelotão, eu tô com pelotão, né? Veneno Então, enfim, Battlefield 1, né? Já foi o lançamento do Battlefield 5, fiquei empolgado, o pessoal também empolgou, pediu pra gravar o jogo Eu pensei que foi muito bom, foi muito bem utilizado E agora estamos aí numa etapa do Battlefield, que eu acho que tá gostoso de jogar Eu joguei uma partidinha já aqui, só pra lembrar direitinho desse comando E foi uma delícia, velho, eu tô brilhando horrores Deixa eu colocar o caminho mais próximo, porque o chat tá só os boludinhos falando merda Então, falei, mano, vamos jogar, molecada sempre pede e tal Eu adoro o Battlefield, tô apaixonado pela parada do simulador e tal E, mano, insistir na guerra e nesse ponto o Battlefield faz isso muito bem, né? Então, deixei de voltar, vou adiantar uns videozinhos Então, durante toda a minha viagem aí pra E3, devem ter videos de BF1 E volta... Ai, meu Deus, ir lá e eu vou ver se eu consigo gravar o BF5 Faz até pra vocês O que é possível de fazer Beleza, mano? Mas é isso, bom que vocês sabem que durante os próximos dias vai ter BF Então, se você gosta BF, de BF, se inscreve no canal aí Porque apareceu... Meu Deus, então Eles vão chegar, eles vão chegar Boa, 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 mano Tô de médico, eu sinto que sempre faltam bons médicos no jogo Ai, ai, caralho, preciso levantar o meu pelotão ali Ai, ai Eu que levantou, calma Boa senhora Vambora, colamo aqui Ai, bomba Caralho, aqui é um roginho Ai, ai Que isso, o cara me atropelou com um cavalo Alguém me levantou, boa O cara foi embora, velho Tô com um médico do lado dele É isso que eu tô falando, velho A galera nem confia mais nos médicos, mano Mano Eu fiquei numa situação apertadíssima ali Tem médico do meu lado Me levantar Me levantar Morreu Ai, tem outro vindo Será que vai? Será que vai? 10, 8, 7, 6 Vamos, garoto Me levanta, garoto 5 metros 4 metros Mano, a gente tá numa situação muito terrível ali Se ele me levantar Ai, garoto Recua 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 Ai, meu Deus do céu Gente médico Corre 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 levantando os caras Corre levantando os caras Corre levantando os caras Tem um membro do meu pilotão ali Vambora Não Foi a máscara Meu Deus do céu Vamos ficar quietinho aqui Eles tão pegando o objetivo Ah, mano Eu fui Eu tô arriscando demais, velho Eu tenho que jogar mais suave Eu fui esses caras de mano Ai, que raiva Será que tem algum Agora não tem nenhum médico Pé de mim, mano Ai, que merda, mano Ali o bagulho Tá pegando fogo, tio 14, 18 Eu tô curando a galera 18 metros 19, 18 20 Já era Vamos spawnar Não vai dar não Deixa eu ver se eu consigo colar já com o meu esquadrão Eles tão tentando botar uma pressão ali em você Vambora, vambora Ai, ai Nossa senhora Aquele morrinho tá foda de passar por causa dos caras Vai, vambora Vambora Tem uma cavalaria ali Eu vou passar aqui por fora Pelos bunkers de areia Tem cara colado ali no morrinho que eu morri, velho Atrás do tanque Atrás do tanque é sempre uma boa técnica também É só ele não me atropelar Vambora Meu amigo Tome essa balita, garoto Precisa pegar aquele ponto C ali, velho Mas ele tá embaçadíssimo de pegar Vamos lançar pra cá Vai, vai, vai Bota a cabeça com a linha Ai, ai Cavalaria inimiga de escada Não dava, velho Eu queria chegar nele, mas não dava, velho Nossa, mano Tá embaçado A gente chegou bem no ponto de conflito ali Esse posto C com o meu posto central Tá complicado Os caras tão ganhando A gente precisa melhorar a nossa estratégia De alguma maneira a gente precisava passar atrás desses caras Meu ponto C é o ponto central, mano Pegou ele A gente consegue ganhar supremacinho em território Mas tá embaçado Enfim, mano Depois manda aí nos comentários Se vocês querem mais BF Coisas do tipo E sempre tem um pessoal que pede Battlefield É uma baita de um jogo gostoso, né Isso é inegável Então, eu gosto muito de jogar E eu acho que dá pra fazer um confeudinho Obviamente, sabe que eu não tô um 10x10 no BF Mas eu acho que dá pra gente se divertir Pra tomar uma ideia Curtir uma guerrinha É muito bom, né, mano Olha a ambientação, né Que são os sons É muito completo aí, jogo Eu achei isso muito pirado Vamos embora Ah, mano Mas tem caras de todo lado Eu preciso parar de dar cara, mano Eu tô abrindo muita cara ali Precisa dar um jeito de varar o bloqueio deles Porque eles pegaram o ponto C Eles tão ganhando de pouquinho ponto em pouquinho ponto E a gente só ganha esse ponto, velho Eu não sei também O mapa tá atrapalhando muito, tiozão Como é que eu vou... Eu não tenho o que fazer, velho Se a gente conseguisse... Alguém precisava limpar esse bloqueio, né, velho É isso que tá difícil demais Eles montaram... Ai, ai Eles montaram um bloqueio ali Tá embaçadíssimo Tá dando pra passar Ai, ai Agora ali tá fora Não, pega fogo, velho Tá, eu tô me posicionando mal Tô morrendo muito Mas é porque ali pela esquerda, mano Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada no mapa enquanto isso Não, não dá Tem que esperar voltar A gente precisa dar um jeito, velho Os flancos tão fechados O centro tá fechado A gente não tá conseguindo avançar de maneira nenhuma, velho Esses pontos aqui são muito legais, né Esse eu acho a parte mais legal desse jogo, mano É quando você tenta ultrapassar de qualquer maneira Um ponto, sabe? Tipo, se tem uma galera defendendo Ou você é a galera que tá defendendo E aí você vê a galera correndo desesperadamente Meu amigo, a coisa tá feia, velho Tá tendo como, velho Eu não tô conseguindo avançar Alguém vai me levantar, né Me diz Seis mais boa, garota Meu Deus Tem uns caras perto aqui pelo canto, velho Eles sobem o morrinho, matam e voltam, velho Esses morrinhos de arrelha tão atrapalhando muito, tiozão Tão atrapalhando muito A gente precisa ficar ali A gente tá no ponto certo da treta Só que eu não tô conseguindo furar o bloqueio dele, sabe? Tipo, e é muito difícil, mano Eu adoro quando o jogo é assim desafiador Vambora, conceita, patifão Vamos nascer nesse brother Vou deixar a cara porque ele já me marcou Mano, não dá, velho Não dá A gente tá num ponto que não dá pra se mexer, tiozão Tem que vir um dos dois tanques e ir junto E varar o bloqueio dos malucos, velho Alguém tinha que chegar nas costas deles Não dá, e eles tão tentando avançar um pouco mais Eles tão em cima da bandeira A gente precisava dar um jeito de pegar, velho Que fita, mano, que fita Aí, boa Ai, ai, ai Ai SIT Que foco, o olho é que ele fugou, hein, mano Que? Me deixe fazer um curativo nos seus ferimentos Tá foda, mano Tá foda Ai, meu Deus Cai de novo Tem um cara a 10 minutos de mim Vai, profeta Eu te levantei, malandro Me compensa aqui, por favor Vai, vai, vai Ah, o Royce tá vindo O Royce tá vindo O Royce tá vindo Ele tá vindo, tá vindo Ele tá vindo, tá vindo Ele já tá vindo pra mim Garoto Muito bom Valeu, querido Já foi Meu Deus Meu Deus Os caras invadiram, velho E esse é o problema Quando os caras seguram, né Puta, o velho afirma é muito foda Para ver se está atrás de guerra Os caras seguram uma linha E eles vão mandando soldados Para atrapalhar mais ainda, gente Agora, não é possível também Que a gente não tenha um tanque Na porcaria da cidade Para... Ih, nascemos longe Nascemos longe Porque tem cara na cidade Com calma, com calma Vamos atrás daqui Vai Ai, ai Mentira que eu caí Por causa do veneno Alguém me salva 3 metros boa, garoto Tem um cara aqui dentro, velho Tem um cara aqui dentro Deus do céu, velho Eles estão avançando, mano Quantos pontos, tá? Nossa, caraca Já vai dar sempre poucos pontos de diferença Acaba mil, hein, mano Beleza Minha mira não está acionando agora Olha ali, um batedor Ah, eu matei o cara e a bomba me levou, velho Tem 3 médicos, mano Alguns deles tem que me levantar A gente pegou só porque eu falei Que normalmente não tem bons médicos Que eu ia numa partida com bons médicos Mano, estão derrubando a cidade inteira, velho Ah, mentira, velho O cara estava em cima Meu amigo Tá embaçadíssimo, mano Tá embaçadíssimo O placar está com 130 pontos de frente A gente ainda está no mesmo ponto de bloqueio Eles estão ganhando por um posto Devagarzinho, ponto a ponto E a gente não está conseguindo varar a defesa deles, velho E é isso que está colocando a gente Numa situação tenebrosa aqui É esse o ponto O ponto C, velho A gente não tem tanque Ah, e agora, mano? Tá, a gente tem uma, duas Uns três caminhos aqui Tem um Pela esquerda eles estão atacando Eles não podem atacar Se eles passarem por aqui Eles vão começar a cercar a gente na cidade Vai ser um foda O certo é a gente procurar uma abertura Precisa de um cover decente Tá chovendo bomba na gente também, velho Ah, meu Deus Os caras estão dentro da cidade Entrou Entraram na cidade Aí vai ferrar Porque agora eles vão pegar o ponto B Se eles pegarem o ponto B Eles vão começar a empurrar, gente, velho Nossa, que tensão do cacete, mano Vai me levantar Me levanta, pelo amor de Deus Não buga jogo, não buga jogo Ah, mano Trolou o jogo Ele estava tentando me rever Estava batendo na parede Eles estão pegando o ponto B Ih, aí lascou Aí perdemos Aí perdemos, mano Não tem o que fazer Como é que a gente vai ganhar Dois pontos a menos assim Desse jeito Os caras montando aquela barreira Intransponível ali Eu estou atingindo o cavalo, velho Por isso que eu não estou matando esses caras Ai, ai, corre, 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 corre throw Pegaram o B, mano, não é possível isso Ah, mano Olha onde o cara tá, velho Que nojento, né, mano Que nojento, velho Meu Deus, vambora, nasce, caceta Eu não vou nem deixar ninguém vir me reviver Médicos da caminho, dane-se Ah, mas agora dá pra ver Nossa, esse cara tá com 200 pontos na frente, velho Eles pegaram o ponto B, mano A gente tá acuado no ponto A Tá feia a coisa pra gente Tá feia, eu não consigo spawnar em ninguém Olha o pau comendo Vamos nascer no ar e vamos alançar, né, mano Não tem o que fazer, velho Putz, se eu soubesse da importância desse ponto C nesse mapa, mano Ai, meu Deus Vamos concentrar, mano Acho que quem desiste, Sanches Quem acredita, dá o like no vídeo agora, meu parceiro Pode ser uma virada histórica Pode ser uma virada histórica Ou pode ser uma derrota confirmadíssima, né Mas pode ser uma virada histórica Nunca desista Já mais desista do seu sonho de virar uma partida de Battlefield Aí, ó É uma esperança O trem blindado tá vindo pro nosso time Só que o foda é esse ponto B Os caras tão com o ponto B tomado Isso aqui não podia acontecer, certo? Tá bem perto da bandeira aqui Ah, mano Eles tão, obviamente, guardando, né Eu devia ter esperado isso Ter um médico a caminho Mas ele vai ser pego por aquele cara ali Me levanta, me levanta, me levanta Que? Ah, mas tem cara de todo lado, velho Putz da vida, mano A gente precisa pegar o ponto B, velho A gente precisa pegar o ponto B O trem blindado chegou O trem blindado chegou Vamos nele, então Bora Onde que eu tô? Espera aí Eu tô pilotando? Eu sou um maquinista? Cadê? Ô, louco Tá, a gente precisa pegar ali o B Como é que funciona isso aqui? Eu não... Ah, entendi, velho Ali tá no mapa, ó Gigante Pera aí, tem um aqui, ó Até agora, mano Vamos tentar dominar esse ponto assim Joguei a bomba Olha como ela vai Olha como ela sobe Olha como ela desce E agora desce, bombinha Desce Ah, não Isso aqui é pra marcar os caras Só isso? Bichão É o ponto B Vambora A gente precisa pegar esse ponto, velho Nossa Olha como eles estão, velho Posicionados Tá recarregando Calma aí Vambora Aqui a gente consegue marcar todos os inimigos Olha ali, ó Todo mundo ali, ó Marca, pelo amor de Deus Beleza, vambora Vambora É o ponto B, velho A gente precisa ganhar um ponto por ponto Esse mapa aqui é linear Quando o mapa é linear não tem muita opção Vambora Tô posicionando bem aqui a máquina Que da hora isso aqui, velho Esse tiro aqui Eu não sei qual que é a dessa aqui Mas tudo bem Acho que eu nunca pilotei esse trem Vambora Vambora Ali, ó Olha o quanto de cara tem ele no meio, velho E a gente realmente serve pra marcar, né Um cara colocando aqui do lado do trem Ai, meu Deus Ali tem um soldado de choque inimigo Alguém pega ele Pega ele Vai outra Outra bomba de observação Olha o cara ali, olha o cara ali, ó Vambora, vambora, clã Vambora, clã Vambora, clã Tem um monte aí Eu queria saber fazer mais que quiser Só pra marcar isso mesmo Tá certo Eles tão no B, velho Meu time não pega o ponto B, irmão Não pega Não consegue exerir nenhum Meu Deus, velho Não tá dando, mano Nem com o 3 a gente tá ganhando, velho Vamos ver aqui pelo ponto C Meu time tá começando a ficar muito espalhado pelo mapa A gente tá todo mundo junto, velho A gente tá com o ponto muito perto da nossa base tomada O ponto C não tem ninguém Pô, eu adoro do 4 Eu não consigo Eu não consigo ficar ali naquele negócio tanto tempo, não Deixa alguém lá dominar o nosso trem Assim, né Que eu digo o nosso time Ah, agora que eu vi também que eu tô num pelotão sem ninguém, né Aí é triste Ah, meu Deus Ah, mano Olha isso, velho Que azar, imagina ter virado e trocado com esse maluco Eu matava ele Ah, dei mole, dei mole, mano Mas foi uma boa, foi uma boa A gente conseguiu colocar uma pressão no ponto C ali Que os caras não estavam sentindo Eles tiveram que recuar um pouco Vamos ver se agora o meu time consegue É que é embaçado, mano Você não tem como ganhar o jogo, tá ligado? Você tem como fazer algumas pequenas estratégias E tentar dessa maneira Dar vantagem pro seu time, né? É o único jeito Mas sozinho não tem como Deixa eu ver se eu consigo entrar em algum outro pelotão também Esse pelotão aqui tá com vaga Vambora, vai Vamos spawnar por esse tanque Vamos spawnar aqui, beleza Pode ser, pode ser, pode ser Vamos, 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 vamos nascer aqui Porque esse problema A gente não tá abrindo E a gente não tá ganhando nenhuma frente, velho Eles abem por um lado Eles abem pelo outro Mas tudo, tudo a gente apanha Agora eu vou tentar invadir por aqui O kit sentinela está disponível perto da sua localização Meu amigo Essa trocação Ai meu Deus Eu tenho que me concentrar um pouco mais, velho Eu tô rushando querendo chegar na bandeira e não adianta Ai caraca, que partida intensa, bro Que partida intensa Eu creio que vocês também estão nervos... Ah mano, mas 300 pontos de diferença Vai ficar impossível virar isso Nosso trem não deu chance nenhuma Que merda, que merda Se nem o trem conseguiu, brother Não é agora aqui que a gente vai conseguir virar esse jogo, né Nossa, mano Ai, ai Os caras no chat que vocês não estão vendo Mas tá rolando uma treta feíssima aqui Todo mundo se xingando É guerra, né, velho Na guerra o pessoal leva a sério demais as coisas A gente tá com um a menos também É por isso Eu estou tentando Quer que eu faça uns curativos? Não dá, mano Não dá É gente de todo lado, velho É gente de todo lado A gente não consegue Vai, meu filho Renasce Putz, olha isso, mano A gente não conseguiu, velho A gente não conseguiu o jogo inteiro tomar o ponto C E o ponto B a gente não conseguiu recuperar, tá ligado? E o nosso trem não ajudou em nada, velho Como isso, mano? Nossa, que... Mano, o cara tava só com a cabecinha Eu acertei e não morreu, velho Pô, aí foi triste Aí foi triste demais Deixa eu pular o Wait for Revival Mas eu acho que realmente essa partida aqui não tem como Ficou impossível A gente tá perdendo essa batalha, queridos É uma batalha que eu acho que não tem mais como vencer Mas é aquilo Estamos trilhando a batalha? Ali estamos Mas não perdemos a guerra Confia Ai, ai Ai, ai Ai, ai Avancei, avancei, avancei Trincheiras, bomba de gás Ai, meu Deus Que enfurecida, brother Sabe quando você já perdeu a guerra Mas você quer levar a vida do cara Eu chupo em tudo Eu atolei Eu vou ver uma minha baioneta nele É a vida, né, mano? Tem que ser assim mesmo Tem que ser na agressividade Não é, velho? É o cara xingando Agora o cara tá xingando outro time Falando que tá todo mundo sniper Não dá, né, mano? É mapa linear, velho É mapa linear É front, tiozão É front na treta É todo mundo É um exército empurrando o outro Uns exércitos ganham O outro perde Hoje perdeu Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Que vai ter Battlefield Até eu voltar a ler Esse empolgadão, velho Eu posso matar a minha Queridos, é isso Muito obrigado por ter deixado o vídeo Até aqui Um beijo Até a próxima E tchau